Olá, este é o nosso primeiro encontro e no programa de hoje nós vamos falar de uma medicina alternativa, a homeopatia. E para conversar com a gente, nós convidamos o Ramon de Assis, que é terapeuta homeopata. Olá Ramon, tudo bem? Bem, você é. Ramon, então para começar, o que é a homeopatia? A homeopatia é uma medicina alternativa, também chamada de medicina energética ou terapia energética, que foi criada há cerca de 200 anos na Alemanha por Samuel Hahnemann. Ele era um médico e na época ele estava insatisfeito com a medicina convencional, a medicina alopática. E a partir daí ele observou, por exemplo, que os seus pacientes não obtinham curas duradouras. Ele tratava uma pessoa de um processo qualquer e percebia que a pessoa voltava a ter aquele mesmo processo posteriormente. A partir daí ele quis desenvolver um método que fosse mais a fundo, que realmente curasse as pessoas de maneira mais profunda. Aí ele começou a fazer as pesquisas em cima da homeopatia. E muita gente costuma dizer que é a cura pelo semelhante. Como que funciona isso, Ramon? Então, a própria palavra homeopatia, que vem do grego, é homo, semelhante, patia, doença. Então, a partir dessa ideia, semelhante à doença. Hahnemann, na verdade, inspirou em Hipócrates, que já há mais de 2 mil anos atrás, Hipócrates já tinha essa máxima de que semelhante cura semelhante. Então, o que é? Normalmente uma substância que causa um adoecimento qualquer, quando você passa pelo processo da homeopatização dessa substância, ou seja, a ultradiluição e dinamização, que seria basicamente quantificar a energia contida nas moléculas da substância. Quando você passa por esse processo, aí você tem o remédio homeopático. Então, a homeopatia pega a mesma substância que causa uma doença para tratar a pessoa em seguida. Seria como o processo das vacinas que nós temos hoje, né? Também provém da mesma ideia de Hipócrates, lá atrás. Mas a homeopatia é diferente da vacina. A vacina pega a substância realmente ainda, que a gente chama de princípio ativo, né? Ainda tem a substância ali palpável. Agora, no caso da homeopatia, não. Existe uma diluição que perde-se a substância original e aí a gente tem mais energia do que a matéria, né? Pessoal de casa, né? Eu também. Eu costumo ligar, assim, medicina à homeopatia. Tem relação? Como que funciona essa relação entre os dois termos? Medicina e homeopatia? É, na verdade, a nossa cultura já é realmente voltada para essa questão do médico como o profissional da saúde responsável por cuidar e pesquisar todas as questões de doenças. Então, mas a terapia da homeopatia é uma terapia que vem muito lá de trás, né? E Hanneman, quando criou a homeopatia, ele teve que abandonar todo o princípio alopático, ou seja, dessa medicina convencional. Então, realmente, a homeopatia veio de uma maneira muito diferente. E a partir daí, surgiram os terapeutas homeopatas. Então, a primeira classe de profissionais que utilizaram da homeopatia foram os terapeutas homeopatas, né? Só a partir de 1980, recentemente, né? Que a Associação Médica Brasileira incorporou a homeopatia como especialização médica. Certo. E a gente começou o programa falando, né? Que a homeopatia é uma medicina alternativa aqui no Brasil. Mas a gente sabe, né? Que em muitos países é tida como uma medicina primária. Exatamente. Na Índia, por exemplo, a homeopatia é procurada primeiro do que qualquer outro recurso terapêutico. E também, em países de primeiro mundo, como Grã-Bretanha também, a homeopatia sempre é procurada primeiro. E aí sim, se da maneira natural, né? Não se obtém os resultados que se objetivam, aí sim procura a medicina alopática. E para o terapeuta, Ramon? É preciso ter um curso, fazer uma especialização antes? Como que funciona? Então, na verdade, existe pouca coisa sobre essa legislação dos terapeutas holísticos, que assim é chamado. Porém, um terapeuta, sim, tem que fazer um curso, né? Não necessariamente um curso ligado à medicina. Mas existe, por exemplo, um curso de extensão, que é o caso que eu trabalho nele, que é um curso voltado exatamente para a homeopatia. Então, a pessoa se forma na ciência da homeopatia, que aí vai ser um terapeuta homeopata. Olá, e a gente está de volta com o programa Encontros. E quem conversa hoje conosco é o Ramon de Assis, que é a terapeuta homeopata. Ramon, a gente estava conversando no bloco anterior sobre as vacinas, né? Que a homeopatia é a cura pelo semelhante. E muita gente, às vezes, Ramon, confunde homeopatia com fitoterapia. Explica para a gente a diferença entre os dois termos. Então, apesar da homeopatia, né? Também ser através das plantas medicinais, porque a fitoterapia é o tratamento exclusivo pelas plantas medicinais. Já a homeopatia utiliza, em média, 80% de plantas medicinais, mas também faz uso dos minerais e de animais também. E até você falou ainda há pouco sobre cura, né? A gente trabalha com os termos equilíbrio, harmonia, harmonizar, que é o que propõe. Porque a partir do momento que o organismo do indivíduo, seja humano, animal ou vegetal, consegue esse equilíbrio, né? Que seria uma imunidade biológica melhor, aí ele consegue se autocurar esse organismo. Mas não é que a homeopatia oferece a cura direta para quem trata com ela, né? Mas a diferença básica da fito é essa, que a fitoterapia utiliza das plantas medicinais e de uma maneira direta, né? Por exemplo, os chás são um tipo de fitoterapia. Já a homeopatia não... os chás não pertencem à homeopatia, né? Pelo contrário, a gente pega só a matriz, né? Que a gente chama de tintura mãe das plantas e vai ter um processo... uma manipulação muito criteriosa, que é, no caso, para ser um remédio homeopático, né? Certo. E, Ramon, como que funciona a homeopatia em relação à estética? Tem ligação ou é mais em relação aos produtos fitoterápicos mesmo, né? Aí da estética relacionada às plantas, óleos... como que funciona? É, então, hoje em dia a fitoterapia está em alta, né? A mídia está divulgando muito, muitos terapeutas, muitos médicos lançando mão, fazendo uso, realmente, da fitoterapia para a estética. No caso da homeopatia, não existem tratamentos estéticos homeopáticos, né? O que tem é o seguinte, a partir do momento que se busca esse equilíbrio, que eu citei ainda há pouco, e que a gente consegue um organismo funcionando bem, né? Automaticamente, todo o organismo vai ficar mais bonito, a pele vai ficar mais bonita, enfim. Vai funcionar dessa forma, de uma maneira global sempre, mas não específico. Então, não existe um tratamento homeopático específico para a estética, né? A gente trabalha sempre um conjunto, sempre o todo, e a partir daí, sim, a gente pode ter resultados também na estética. Certo. E, Ramon, em relação aos custos, né? Em relação aos remédios homeopáticos, saem mais em conta, são mais baratos? São mais baratos, né? Na verdade, a matéria-prima que se utiliza para fazer os remédios homeopáticos é uma matéria muito pequena, uma pequena quantidade. Então, as próprias farmácias homeopáticas podem manipular esses remédios, e o custo desses remédios sai realmente muito em conta, né? Ao contrário de um trabalho, por exemplo, farmacêutico, que tem uma série de pesquisas em torno disso, e aí os valores realmente sobem muito. Mas a homeopatia, realmente, os remédios são bem em conta os valores. Ramon, obrigado pela presença no nosso programa. E, pessoal, este foi o nosso primeiro encontro. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia.